A CIDADE NO BRASIL 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 Esse lá é um puto, já tinha um x de corpo na cave Flá, lá, sempre na regra e na humildade E assim que cê não está fazendo E xote está aqui, só que o barulho está dando medo O outro está corre, então deixa cês tropas sozinho No meio de merda, nunca está largado Então não está lheba nós dois na focina Mas hoje então olha que eu desco, boca mas sem atitude Gainer real, coca domi, faz merda, vou assumir Minha vida é um série de Netflix Baseado nas cenas que não está vivo Pensado, mas bobo está na Matrix Senta o corre de bala se eu consigo Amiga, amiga, porque é culpa da outra vida? Cuidado para a moda e tudo alguém já conhece por vida Amiga, o quase de surra como se já pega Rainha na da calote, na chupa birote de Montenegro Vão ficar parado, botem que está dando Um dose pisado de lagartilho Rapaz está fodido para moda e se que tu aguenta com minadrilho Dentro de São Paulo, no meio do Brasil Cunha troca Tem muro ou moto? Tão fechado Rapaz está lento em cima o caracol Quiloto com gana de ser pescador Mas na hora de pesca que a ti se anzola Mori que bobo que pesca se o barco que tem farola Amiga é de tempos de barracada Marca uma quintinha que tinha lençol Esta canta bonita se me roxinola Mano, de maneira que você está gostando E o próximo som é que você é espanhol Larga a mic e pega no futebol Larga esse rock e pega o somol E que tudo que tem na vida, para comer cada dia sem hoje a sol Larga, amiga Pagueico ta depătra vida Cuidar o pomade tu duarg e nja con-sheco vida Amiga Buca si disura gãos e já spiga Raihnya nadakaloti na cupa biroti di Multi Sub-niga Amiga, pagueico ta depătra vida Cuidar o pomade tu duarg e nja con-sheco vida Amiga Buca si disura gãos e já spiga Raihnya nadakaloti na cupa biroti di Multi Sub-niga Obrigado.